Música Vítima Rosita Biang retanta o se jovem ida e a área Bebonuk. Caso o tentativo ao mexido não acontece e a quarta semana não é, mais ou menos do Kualo Dadersan ou Rastimor-Leste e a aldeia Metisatu não é envolvido o suspeito inicial a O. Vítima família transporta pelo Centro Saúde Comoro de Halao Tratamento, Baniacanek, Hodesuco.it Enquanto o suspeito a O, Halao é sua responsabilidade, mas a polícia continua a bucatar ela. A coronavírus, a coronavírus, A, Nese, Ainda é a suspeito, que a Lua Doce o chão, a Lua Doce o chão, a mãe já salvou o chão, mas a mãe já se deu pra cá. minha mamãe, o acontecimento é a minha patroa de todo o que se fatia, mas eu estou fatia, vítima lá e atia fatia, vítima sexta-feira local do crime. Então, a minha luta se ajuda para a minha vítima para o hospital. A vítima agora está em tratamento do hospital, mas eu não tenho suspeito. Família vítima Zouanakoa lamenta que o crime não é, mas comete o suspeito no que a polícia captura o suspeito, que o de responsabiliza para a minha casa. A minha mãe, 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 a minha mãe a minha mãe, 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 a minha mãe O que é isso?